Poltrona Master Personal da RelaxMagic Tenha o seu momento relax ao chegar em casa. Com o controle remoto, tenha às mãos todas as funções práticas. A Master Personal da RelaxMagic oferece a você o mecanismo de detecção do tamanho do usuário, que funciona com microajustes, proporcionando uma massagem com um toque mais humano. Você vai se sentir muito confortável com o ajuste de inclinação dos pés e das costas e com o travesseiro de estofamento duplo. São seis programas automáticos com ajuste de intensidade e velocidade. Quatro modos de massagem através de um simples toque. A poltrona Master Personal da RelaxMagic é elegante e completa. Pode ser inclinada até 180 graus. Conforto, design e tecnologia para suas massagens. Com a massagem Shiatsu, você vai descobrir os benefícios desta conhecida terapia milenar. Seu corpo vai sentir as massagens como se fossem realizadas por massagistas profissionais. A tapotagem oferece a você uma massagem mais profunda, através de leves palmadas por toda a região das costas e lombar. O deslizamento aplica uma pressão constante ao mover-se para cima e para baixo. A Master Personal tem um sistema de aquecimento na região lombar, que proporciona uma massagem ainda mais relaxante. Já com a massagem vibratória no assento, você vai ganhar um efeito suave e tonificante. Os airbags no apoio para os pés oferecem uma sensação completa de relaxamento nas panturrilhas e pés. Ela era o que faltava para você deixar a sua vida mais confortável. Descubra tudo o que ela pode oferecer a você. A poltrona Master Personal faz você se sentir totalmente relax. Relax Magic. A beleza de viver bem.